Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Omenkai, trazendo para vocês de primeira mão aqui o Rainbow Six, que é o Tom Clans, é um jogo que está aí para ser lançado aí, e o tio aqui conseguiu a chave para conseguir jogar o Close Back, então vamos ver em primeira mão aqui pessoal, como o jogo é, é claro que o jogo vai ter alguns bugs porque ainda está no beta, então a gente teve esse privilégio para poder participar dessa maravilha de jogo, ok? Então não repara se tiver alguns erros e tal, faz parte, né? Bom, antes de ir, vamos para o tutorial, né? Vamos dar uma olhada aqui no tutorial para a gente ter uma barricada, já que a gente não conseguiu entrar ali no online, vamos dar uma averiguada aqui como é que é o esquema. Quando defendendo, você pode barricadar porta e window frames para desligar os atacadores e cortar a linha de vista. Bom, F você coloca barricadas. Você tem um número limitado de barricadas, e pode barricadar o suficiente para segurar sua posição. Destruir barricadas. Barricadas têm limitação de durabilidade. Um único mele do atacador é suficiente para passar. Três mele do atacadores e eles vão colapsar completamente. Com F você coloca barricada e Y você destrói as barricadas. Barricadas também podem ser destruídas por fogo. Algumas armas são mais eficientes que outras. Por exemplo, uma arma de ataque é provavelmente ser mais eficiente que uma pistola. Bom, você pode atirar também, né? Bom, vai gastar mais bala. Olha isso, cara. Está caminhando ali, ó. Com o botão do meio do mouse. Interessante. Então, F você coloca barricada e Y você quebra. E G com o botão direito do mouse. Beleza, ok. Bom, vamos lá agora ver o... Floor. Floor. Floor, Floor. Muitos floors podem ser parcialmente rompidos e tirados. Olha que bomba muito da hora, é isso? Caralho, velho. Parece que as balas também atravessam, pessoal. Parece que as balas também atravessam, pessoal. Por exemplo, o bolo e o bolo podem ser parcialmente destruídos, enquanto o bolo e o bolo não podem ser destruídos. Oh. Floor são apenas brechadas através das portas de caixa. Ao detonar uma carga de caixa na porta de caixa, você pode criar um passagem para o bolo abaixo. Defendentes podem deplorar reforçamentos nas portas de caixa, para evitar a caixa da porta de caixa. Ainda não tem que ter um ato de caixa. Eu vou deixar o bolo abaixo de você. Eu vou deixar o bolo abaixo de você. Olha isso, cara. Para defender você aperta é é é. Ah, muito legal, hein. Bom, agora que a gente já viu como fazer as barricadas e destruir barricadas. Vemos como destruir, vamos agora no... Wall. Hill. 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 Não sei exatamente como pronunciar. Nossa. De 12, meu irmão. De 12. Caralho. Caralho. Aqui as balas varam mesmo, pessoal. Varam mesmo, viu? Os cargas varam o seu poder full when deployed on their primary target. Walls. Many walls can be breached. Caralho. Algumas das paredes destrutivas não podem ser demolidas completamente, como são construídas em framas metálicas. O rompimento cria novas linhas de vista, mas elas não podem ser destruídas. Defendentes podem proteger algumas das suas paredes, sempre defender com o F. Atacos podem reconhecer as paredes reenforcadas pelos anjos que usam para manter o reenforcimento em lugar. Escolhe bem, além das barricades, reenforcimentos são limitados a 2 por defensor. Isso aí, no caso, se a gente tiver do lado, tipo, terrorista, é como se fosse... Lembra de Cold Strike, lembra? Terroristas e policiais. É uma beleza isso. Tem aqui a live, vamos ver o que a gente pode ver aqui. Bom, aqui no plant já vi o tutorial. Bom, eu queria entrar no Multiplay, né, que é para mostrar um pouco aqui a vocês. Operação, OK. Lock. Eu não sei bem como aqui está tudo em inglês, pessoal, então fica meio complicado. Eu consegui entender muita coisa, mas vamos tentar agora Multiplay, né? Já vimos ali o tutorial, já sabemos que destrói com F, quebra com G, você coloca as barricadas. Bom, então vamos lá, né? Vamos aqui primeiro, deixa eu ver aqui Multiplay. Vamos dar uma olhadinha aqui no Multiplay e vamos ver como se comporta. Eita! Deve ser uma gavilha, hein? Lembrando que o jogo, pessoal, ele é no estilo tático, né? Então, quer dizer que seja... Como é que eu posso dizer? Aquele jogo espetacular, né? Ou seja, também está no beta, né? Inclusive, eu gostaria de deixar bem salientado sobre isso. Está no beta. Estando no beta, é claro, que vai ter bugs, vai ter talvez algumas travadas, lag e assim por dia a gente vai. OK? Então, vamos aqui testar nosso jogo aqui no Rainbow Six. Ó, entrou uma galera arretada aqui já, viu? Entrou uma boa galera aqui. Que beleza, que beleza, que beleza, que beleza. Já entrou muita gente, que beleza. Eu dei um saquezinho no tutorial antes, né? É claro que vocês viram ali. E tomara... Hoje está bem melhor do que ontem. Eu tentei gravar, pessoal, travou muito e não está... Eu não estava conseguindo entrar. Mas hoje... Hoje está beleza. O papel aqui é fundamental, pessoal, é o seguinte. É simples o jogo. OK? E... Selecione o localização... Então faz. A gente quer adiantar. É tipo o jogo do Counter Strike, né? CS e terror, ou seja, policiais e terroristas. Terroristas, eles colocam uma bomba no CS e tal. Como você já conhece o jogo, né? Para quem nunca conhece CS, dá uma olhadinha aí que... O jogo é formidável. Até hoje o pessoal joga muito e até o mais novo aí na Steam. Mas é um jogo que lembra muito CS. Porque você aqui... Uma hora você está como terrorista e outra hora você está como policial. Ah, caramba, falhou, velho. Agora foi rápido, hein? Bem, como eu estava falando, pessoal. Um... É... Você às vezes começa como terror. Outra hora você começa como policial. Como policial você tem que invadir o... O local. E... Eliminar os... Nossa, já começou? O que? Deixa eu colocar aqui uma... Abre de armor, pessoal. Abre de buff, não a... Não sei o que eu ia dizer. Não a... Não a healer. Pronto. Eu vou colocar aqui nas paredes aqui, olha. Até para... Dificultar... Para os policiais quando entram aqui. Eles vão usar minas para explodir. Não... Não... Não. Já começou a porra ali, olha. Vai, vai. É... 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 Vem filha da puta pra cá S3 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 Ele sumi down the stairs, right now S3 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 S6 S3 S4 S3 S4 S3 S3 cara eu me arrubei velho, eu morri ali brincando eu morri velho, puta que pariu morri? não, não morri não cara missa fez é eu acho que eu peguei um bom servidor cara viu porque ontem eu tentei entrar aqui no jogo o jogo tava difícil de jogar, tava muito complicado travando muito, não sei porque mas hoje tá muito bom vocês podem reparar que o pessoal aí que tá conversando é pessoal do lado dos Estados Unidos ou talvez Canadá, não sei não falando inglês né, então a gente aqui a gente joga com várias pessoas, a gente não vai ter aquela questão de jogar somente com brasileiro, vai tá jogando misturado aí são pessoas de vários locais e você já deu pra notar como é o cheiro do jogo você cria, bota ali barreiras você fecha as passagens, isso é quando você é terrorista você tem que localizar no caso aqui agora oh caramba de novo, isso não te deu ontem velho isso deu ontem esse é um dos bugs pessoal que está ocorrendo no jogo que nesse caso aqui seria um veículo onde a gente vai sanar né, ou procurar onde estão os terroristas em que local estão pra quando a gente poder invadir já vai invadir o local certo infelizmente esse barulhinho aí seria o caso os aparelhinhos que eles ficam correndo pra localizar mas daqui a pouco volta o normal aí pronto o contínuo está colocado e procede para o local oh, eles têm algum explosivo naquela porta aqui a gente vê nossos amigos Você pode andar aqui também, ó. Tchau, otário. Ah, merda, velho. Que merda, cara. Eu tentei ir ali, velho. Olha onde é que o miserável estava, velho. Aqui na esquina, pessoal, dá pra você também enquadrar... Opa, opa. Dá pra você enquadrar a mira. Lembra muito daquele jogo technical que eu joguei, que eu achei um pouco ruim. É mais ou menos esse jogo. Só que esse aqui, é claro, é muito mais fantástico, né? Sensacional o jogo. E... Ó, é um contra um agora, viu? É um contra um. Vamos ver se a gente vai ganhar aí. A princípio, você vai ter um pouco de dificuldade com... Com a jogabilidade do jogo. Ela parece um pouco... Um pouco dura. E você vai se perder um pouco. E você vai se perder um pouco. Mas... Com o passar do tempo, você se acostuma. E... É claro. Você vai... Boa, boa, muito boa. Viu lá? A gente ganhou. Caralho. Outra coisa interessante aqui, pessoal. Aqui... O estilo do jogo aqui... É vara mesmo. A gente atira em vários lugares aqui. Ó lá, eu atirei. Vamos ver se eu matei quantos aqui. Aí, eu morri. Dei assistência nenhuma e tal. Beleza. Agora a gente vai ser terrorista novamente. Então... É... É sensacional o jogo, pessoal. Eu... Tô curtindo. E... Eu acho que esse jogo vai dar muito o que falar, velho. Pelo menos é a minha opinião. Que o jogo é naquele esquema. Tipo, vamos dizer, são cinco partidas. Quem... Quem mais... Quem fechar a partida. Quem mais... É... A cada território que você vai ganhando. Pô, tá muito fome. Pô, tá muito fome. Tô falando até merda aqui do jogo, já velho. Haha. Gradually. We'll end the shit. Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Take some trauma plates. Grab your armor. Once remain within the designated mission area. Off board, located the biohazard container. Man, I'm gonna run upstairs and block one of the... Initiating jammer. Things I can jump down on. Unspooled some wire. Deploying jammer. Down to ten seconds. Down to five seconds. Down to ten seconds. Down to ten seconds. One another one is playing. Down to four seconds. Down to ten seconds. To the front over there. Out to ten seconds. Out to ten seconds. On to ten seconds. Down to ten seconds. Sim. É engraçado o jeito que fez aqui os personagens. Aí vocês veem aqui como é a situação, né? Como o terror, o cara tá ali só pra detonar, né? Os caras podem vir também pelo teto, quebrando, muito foda, velho. Eu gosto de ficar assim, ó. Fica mais da hora que você... Olha lá, ó. Todos os caras estão no armoço. Ei, caralho! Velho! Como foi que eu morri ali, velho? Ah, cara, os caras veio por trás, velho. Inscreta o contínuo de biohazard. Entendendo nitro! Nitro! Um operador azul azul. O operador está assustando o contínuo de biohazard. Intervene imediatamente. Capítulo 3 de vocês. Tem a questão também do tempo ali, olha. O tempo marcando. Se o tempo acabar os caras não... Não chegar... Ah, eu tento jumpar como uma f***ing f***ta. Eu estou tipo, ah, não tem botão de jump. Eu acho que ia jumpar e fazer algumas coisas de Call of Duty. Mano, se eu fosse um shotgun, eu provavelmente poderia ter sido um bote. Porque o primeiro cara me matou. Eu poderia ter matado ele e dois postos no segundo lugar. Talvez agora os carrinhos, aqueles equipamentos que ficam se movimentando, possam aparecer agora, porque às vezes quando der esses bugs aí, fica complicado. Para vocês verem como é o esquema do jogo, ele chega bem a ser algo bem real, você vê que eu estou ali atrás da parede, se explodir alguma coisa que é muito próximo, eu recebo completamente o dano, velho. Aí, pessoal, é esse aqui que eu falo, tá vendo? E aqui a gente vai procurar para saber onde é que esse cara está, ó. Aí tem que ser rápido, é uns poucos segundos. Não, ele está olhando por lá. Oh, não, estamos nos juntamos, estamos nos juntamos, o que está acontecendo? 10 segundos para inserção. Acabou, acabou. É muito foda, né, velho? Aí a gente, como os policiais, a gente manda os robôzinhos, pá, please. Vou por cima, cara, vou por cima, velho, vou por cima. Ui! Quebra essa zorra aí, velho. Caraca, como é que eu vou jogar? Alguém com um rifle long-rangeiro vai por cima da porta da frente, para ver se você pode ver algo. Eu estou, mas eu não vejo. E não é que ele acerteu lá dentro? Ok. Ai, caralho! Merda, velho! Pô, joguei a bomba ali, cara. A bomba ali era para cegar, olha eles, eles não ficaram cegos, miseria. Os caras estão tudo naquela área ali. Que merda, velho. Fiz merda pura ali, cara. Vocês podem ver, pessoal, que ela está dando uma segurada um pouco no vídeo. Isso é normal. Oh, f***. Pelo fato do jogo está... Oh, eu entendi. É um f*** mal ali. Então, isso não significa que... É o... É o PC, não. O PC está em ótimo estado. É o... Infelizmente aí... É o sistema lá do jogo mesmo. O jogo ainda vai ter que fazer algumas melhorias, né? Para atirar esses bulls. Mas é isso aí. Ele está com um chão embaixo da caixa. Ele está com um chão embaixo da caixa. F*** você, filho. Eu tenho ele. Vamos ver. Vamos ver. Eu estou sendo o piorzinho do meu grupo, cara. Sim, outro ali. Diga o f***. Eu tenho ele também. Eu vou entrar. Ele está ligado. F***. 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 Ele fica difícil mesmo, velho. Se eu quiser conseguir, olha lá. Ganhamos, olha lá. Está vendo? F***. Esse aqui é uma das modalidades, claro que vai ter outros tipos de modalidades, né? Só que... Ainda não estão abertas. E... F***. Assim a gente espera que venha ter muito mais. Ah, Level. Ah, passei Level. Nossa... Level 2? Que legal, pronto. Pronto, mudei de level. Beleza, papo, Liz. Ok. Bom, peguei uma equipe boa. Na verdade, os caras fizeram mais do que eu, né? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido o jogo. Tiraram suas dúvidas em relação ao Rebel 6, né? Que vai ser lançado. Essa aqui é uma versão beta ainda. É um teste fechado. Mas tá aí já pra vocês terem uma ideia mais ou menos como é o jogo. Ok? Bom, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário a fazer e falar em relação ao que você achou, não deixe de deixar seus comentários aí para que a gente possa discutir sobre o assunto. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço, Domenkai. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou, valeu, até. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.